Bolas posicionadas, valendo! Pra você que fez da sua aposta, boa sorte! Concurso 1895 50, bola branca Mais seis dezenas, hein? Embaralhando, globo girando 44, bola marrom Estamos ao vivo direto do Espaço da Sorte Loterias Caixa Na Tim Mania 43, bola verde Mais quatro números 77, bola preta Próximo número sorteado 41 Bola vermelha Mais dois números Vale a torcida agora 42 Bola amarela, último número da Tim Mania Atenção 62 Bola amarela Então confira comigo os números sorteados da Tim Mania 50 44 43 77 41 42 62 62 Senhora as auditoras confirmam os números sorteados da Tim Mania? Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado pelas confirmações Aguardando agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília Sorteio validado E como eu disse anteriormente, agora nós vamos recarregar o globo Para aí sim sortearmos o time do coração O Diogo pode entrar aqui, o nosso colega da Caixa Vamos recarregar o globo Para fazer o sorteio do time do coração Olha aí no fundo, você já está enxergando toda a lista de times da Tim Mania Escritos na Tim Mania E você também encontra essa lista no site da Caixa Pronto, já retiramos as bolas sorteadas Vamos colocar no suporte acima do globo da Tim Mania Ao vivo, aqui direto do espaço da sorte, Loterias Caixa Muito bem Muito obrigado ao Diogo Muito obrigado a Camila Nossa garota da sorte O globo já vai se movimentando As bolas já estão no suporte acima do globo Então tudo certo Bolas posicionadas Valendo Embaralhando o globo, girando Vale a torcida em todo o Brasil, Tim Mania 62 62 Paraná Paraná do Paraná Olha aí que legal Agora eu pergunto As nossas auditoras populares Que confirme que saiu o número 62 Que representa Paraná No estado do Paraná Vocês confirmam? Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado pelas confirmações Aguardando agora a validação do sorteio Com a matriz da Caixa em Brasília Para o time do coração Sorteio validado Tchau, tchau Sorteio validado